No último dia 3 de agosto, fizeram 4 anos que o Travis Scott parou o mundo com o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio chamado Astroworld. Junta aí os melhores rappers da atualidade, uma turnê doideira que teve até direito a um documentário da Netflix, polêmicas e até algumas mortes num show e a gente vai ter aí uma das eras mais marcantes da música pop preta do século. Mas tu quer saber como é que tudo isso rolou? Fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, seu black pop cutiocritão favorito e é claro, antes de eu contar todo o rolê da era Astroworld do Travis Scott, eu queria pedir por favor, se você não for inscrito aqui nesse canal, meu irmão, se inscreve, deixa o like aí antes do vídeo começar, ativa as notificações também e me segue no seu Instagram, arroba Gerson Underline Saldanha, que tem coisa que aparece lá que não aparece cá. Agora vamos lá que tem bastante coisa pra gente desenrolar. Então vamos lá, pra gente entender como foi a concepção do álbum Astroworld, a gente tem que voltar lá atrás em 2016, que foi quando o Travis fez as primeiras promessas lá, quem aí tava vivo lembra, de que esse álbum sairia e também a conceituação, na verdade o conceito né, por trás desse álbum, que seria no caso o Travis tentar reviver através da música o que foi, quão mágica foi a sua infância quando ele frequentava um famoso parque de diversões lá em Houston, no Texas, sua cidade de Natal, chamado Six Flags Astroworld. O Six Flags, pra quem não conhece aí, é um parque muito conhecido lá nos Estados Unidos, com diversas franquias em diversos estados e várias pessoas já fizeram menções ao Six Flags em suas músicas e eu tô falando aqui fora até do rap. Só que no caso do Astroworld, no qual o Travis frequentou lá entre os anos 90 e 2000, ele infelizmente depois de 37 anos de atividade em Houston, ele chegou a fechar, o que assim deixou a galera lá desesperada, eles ficaram bem tristes. Inteligentemente, o Travis Scott utilizou desse conceito pra criar o seu álbum, assim, mais icônico até agora. Mas todo esse conceito era pra falar o que? O Travis Scott queria trazer o rap do sul, que tava um pouquinho embaixo lá nos Estados Unidos, de volta pro mapa. Pode enrolar várias teorias aí na internet aí, falando sobre o que levaria o Travis a fazer o Astroworld, da forma que ele foi feita, mas assim, segundo o próprio falou no seu documentário da Netflix, chamado Travis Scott voando alto, o conceito realmente era esse mesmo. Era essa questão do parque, era trazer de volta as memórias e com isso trazer um pano de fundo pro rap do sul ser mais escutado, ser mais disseminado e até abrir portas pra outros rappers de lá da região. Fora que ele fala no documentário da Netflix que isso não foi do nada, é que ele trabalhou em todo esse conceito do álbum Astroworld desde seus seis anos de idade. E acho que no dia 3 de agosto de 2018 saiu o Astroworld. Pra euforia geral aí, o álbum tem várias, tipo, uma lista de participações de pessoas que trabalharam com o Travis. Além do Kanye West, né, que era o mais conhecido, que todo mundo já tava sabendo que tava por trás do álbum. Cara, muita gente assim, no álbum de featurings e de produção, surpreendeu todos os fãs, não só de rap, como de música pop como um todo. Frank Ocean, Drake, Sueli, Juicy World, Shaq West, The Weeknd, 21 Savage, Gana, Neve, Don Tolliver, Quavo, James Blake, Kitty Cuddy, Take Off. Isso aqui é de feat creditado no álbum, sem contar na galera que participou como produção. E assim, te falo que são nomes altamente inusitados. Que vão de Pharrell, Murder Beats, Hit Boy, a Tammy Pala e até Joe Mayer. LENDÁRIO! E mano, os shows da turnê do Astroworld foram uma loucura. Claro, assim, todos os shows do Travis Scott são uma loucura. Mas olha, nos registros que a gente via nas redes sociais na época, era gente passando mal, era a galera doidaça, era o Travis passando o microfone pra galera da plateia, pra eles cantarem, pra rimarem, pra fazer uma função de coisa. E assim, era uma comoção do caramba e a galera ficava bem emocionada mesmo. Mas a gente já volta nessa parte do show já já. Voltando a falar do álbum, claro, o Astroworld estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e Sequel Mode foi um hit, assim, do caramba, também pegando o primeiro lugar na Billboard Hot 100, que é a principal parada de singles nos Estados Unidos, fazendo, assim, coroando o Astroworld como um álbum, assim, clássico instantâneo do rap, tá ligado? E ele teve até indicações ao Grammy. A gente sabe que todas as indicações que o Travis recebeu pelo Astroworld, é, assim, ele não ganhou, mas a gente até entende porque 2018 foi um ano bem complicado pra premiações, principalmente de rap, né, porque surgiram muitos nomes fortes aí que estão aí até hoje, e especificamente falando dessa questão do Grammy aí, em 2018 quem levou o Grammy de melhor álbum de rap foi a Cardi B com Invasion of Privacy, que, pô, a gente até passa esse pano, mas, cara, eu acho que Astroworld mereceu um pouquinho mais. Eu acho, assim, que com o passar do tempo, esse álbum vai ser imenso no meio do rap. Escreve o que eu tô falando. O Travis, que já era bem conhecido quando ele lançou o Astroworld, ele ficou mais conhecido ainda, não só pela música, mas nessa era aqui que foram feitas as parcerias mais icônicas do rapper. Eu não posso deixar de falar aqui que foi nessa época também que ele fez a icônica parceria com a Nike, lançando o seu tênis Travis Scott Air Jordan 1, que, assim, ritou pra caraca lá fora aqui no Brasil, ele fez o seu olho na cara e falando no próprio Jordan, depois do Michael Jordan, que foi a primeira personalidade a ter um lanche próprio no McDonald's em 1992, o Travis Scott foi lá e teve que ter um hamburguinho também. Teve lá o seu dois hambúrgueres, alface, queijo moro especial, sabola pigs e um pão de argilin. Eu lembro que esse comercial do Travis Scott no McDonald's foi uma doideira, cara, viralizou, assim, foi muito louco. E pra fechar essa parte de parcerias, teve aqui o rolô do Travis com o Playstation pra poder promover o console da empresa também, que foi outra doideira aí nas redes sociais, todo mundo se amarrou pra caramba. Agora, sobre a turnê do álbum Astroworld, ela se chamou Astroworld Wish You Were There Tour, que começou em Baltimore no dia 8 de novembro de 2018 e terminou na O2 Arena em julho de 2019. E a galera também ficou super ansiosa com os atos de abertura que contavam com nomes como Triple Red e Gana, e ao todo foram 57 shows que arrecadaram mais ou menos 63 milhões de dólares. E eu acho que uma das partes mais clássicas dessa era do Astroworld foi quando o Travis resolveu revisitar a sua infância, criando o seu próprio Astroworld, só que agora em forma de festival e no mesmo local, lá em Houston. O evento ocorre anualmente, desde 2018, só não rolou em 2020, como todo mundo sabe, por causa da pandemia do coronavírus, mas todo ano tem. E infelizmente, também, como todo mundo sabe, em novembro de 2021, rolou um acidente lá, um esmagamento, que vitimou 8 pessoas com idades entre 14 e 27 anos. Isso repercutiu muito na mídia, mas o que me deixou muito triste foi o fato da mídia, né, em geral, os noticiários falarem quantas pessoas ficam loucas no show do Travis Scott, e que, tipo assim, em outras palavras, isso já era uma coisa premeditada, que já iria acontecer. Eu fico bem chateado, fiquei, né, bem chateado em ver essas notícias, porque meio que, não sei se era uma impressão minha, sei lá, mas dava a entender que, cara, isso tudo aconteceu porque o próprio Travis incitava, quando isso não é verdade, entendeu? Isso não é acidente, acidente ocorre em qualquer lugar, inclusive num show de rap. Enfim, esse caô no acidente do festival Western World repercute até hoje, e acho que a polícia tá investigando, né, até hoje, gente, tá em agosto, até hoje se fala disso, até hoje se investiga isso, a gente espera que o mais breve possível seja tudo resolvido. Mas nada apaga o quanto esse álbum foi icônico e moldou a cultura pop preta e o rap, eu acho que pra sempre. Eu acho que nunca mais ninguém vai falar sobre os melhores álbuns de rap sem citar o Western World, e também as melhores eras do rap internacional, sem citar essa do Travis Scott, que, cara, o cara deu o nome de verdade. Duvido aí você nunca ter escutado o Sickle Mode ou qualquer uma outra faixa do álbum, inclusive, comenta aqui qual é a sua favorita e o que você tava fazendo nessa era do Western World que durou aí entre 2018 e 2021, por aí assim. Comenta aí que eu quero ler tudão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e se amarrado nesse vídeo. Eu tô ficando por aqui, um abração no Gerson, até o próximo e valeu!